Tem vaga para instrutor de administração no Senai em Goiânia. As inscrições vão até hoje pelo site que aparece aí na tela. Já no Senai de Niquelândia, a oportunidade é para fonoaudiólogo. Nesse caso, o prazo para se inscrever é até amanhã, por esse mesmo site que você está vendo aí. O Hiper Moreira também está contratando para suas lojas em Goiânia. São 28 oportunidades no total. Repositor, operador e auxiliar de caixa, auxiliar de padeiro e açougueiro estão entre as vagas que precisam ser preenchidas. Interessou? Mande um e-mail com o seu currículo para recrutamento.moreira.com.br. Mas também pode mandar pelo WhatsApp, viu? O número é 62994165681. Tem ainda oportunidade para quem quer se capacitar no Senai. E o melhor, os cursos são de graça. Auxiliar de eletrônica e assistente de suprimentos são algumas das opções com início imediato. Informações e inscrições pelo site senagoias.com.br barra EAD Cursos. Também estão disponíveis capacitações em técnicas de vendas e gestão em marketing. Mas essas são pagas. Os preços estão aí na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.